Leitura da profecia de Daniel Eu te suplico, Senhor, Deus grande e terrível, que preservas a aliança e a benevolência aos que te amam e cumprem teus mandamentos. Temos pecado, temos praticado a injustiça e a impiedade. Temos sido rebeldes, afastando-nos dos teus mandamentos e da tua lei. Não temos prestado ouvidos a teus servos, os profetas, que em teu nome falaram a nossos reis e príncipes, a nossos antepassados e a todo o povo do país. A ti, Senhor, convém a justiça e a nós, hoje, resta-nos ter vergonha no rosto. Seja ao homem de Judá, aos habitantes de Jerusalém e a todo Israel. Seja aos que moram perto e aos que moram longe, de todos os países para onde os escorraçaste a nós, Senhor, resta-nos ter vergonha no rosto, a nossos reis e príncipes e a nossos antepassados, Deus, pois que pecamos contra ti. Mas a ti, Senhor, nosso Deus, cabe misericórdia e perdão, pois nos temos rebelado contra ti. E não ouvimos a voz do Senhor, nosso Deus, indicando-nos o caminho de sua lei, que nos propôs mediante seus servos, os profetas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Responsório O Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. Não lembreis as nossas culpas do passado, mas venha logo sobre nós vossa bondade, pois estamos huminhados em extremo. Ajudai-nos, nosso Deus e salvador, por vosso nome e vossa glória, libertai-nos. Por vosso nome, perdoai nossos pecados. Até vós, cheio gemido dos cativos, libertai com o vosso braço poderoso, os que foram condenados a morrer. Quanto a nós, vosso rebanho e vosso povo, celebraremos vosso nome para sempre. De geração em geração, vos louvaremos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas Naquem tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A reflexão é do Beato Columba Marmion. Dai e vos será dado. Cristo Jesus não deixará a nossa generosidade sem recompensa, pois foi em próprio fonte de todas as graças e de toda a verdade que nos prometeu. Dai e dar-se-vos-á. Quem dá ao próximo recebe de Deus. Há almas que não progridem no amor de Deus, porque Deus se mostra ávaro com elas. Mas Deus só se mostra ávaro porque elas são egoístas e não querem dar-se a Cristo nos seus membros. À medida que os ardes com os outros, será usada também convosco. É esse o segredo da exterenidade espiritual de muitas almas. Deus abandona ao isolamento aquenes que se rodeiam de precauções para proteger a sua tranquilidade egoísta. Fechando-se ao próximo, essas almas fecham-se a Deus. E como Deus é a fonte de todas as graças e sem N, nada podemos fazer que nos mereça a felicidade eterna, o que pode esperar uma alma que fecha voluntariamente as avenidas da graça? Deus, deixa-se tocar pela nossa miséria, mas com a condição de sermos sensíveis às misérias e às necessidades dos nossos irmãos. Demos, pois, sem reservas e ouçamos nosso Senhor dizer-nos, Eu, que sou Deus, amei este próximo, entreguei-me por N e chamo-o a mesma felicidade eterna a que te chamo a ti. Por que não o amas, se não na mesma medida que eu o amei? Pelo menos, com todo o ardor de que fores capaz, por causa de mim e em mim.